Se a mulher deixa panelas com comida até na banheira Com o corpo daquele, ela pode até beber água do vaso se quiser O Charlie tá elevando a expectativa, hein, mano Ainda bem que você não traz ninguém Mano, aberta serve pra quê, cara? O Charlie tem que fazer tudo, porra O senso era estranho A gente, tipo, brigava pra ficar por cima Caraca, já tô falando de senso, mano Acabou de conhecer o cara O Charlie, olha pra mim Como sabe meu nome? Não Essa é a gasosa que o Charlie pegou, mano? Sim Que? Você lembra quando a gente... Caraca, ele vai ficar bebaço, mano E daí, eu conheço um monte de mulher confusa e infeliz E elas vão ao shopping, tomam sorvetes Mano, ele tá indignado, cara Caraca, será que o Charlie vai macetar mesmo assim, mano? Você me chamou de Bill Não é seu nome, moça? Ué, era pra jogar no chão mesmo? Ah, ela era porca, é verdade, mano Não mudou nada ela, né, mano? Ele, elo Tá, eu vou embora Peraí, a Berta tá grávida, mano Sexy e divertido Gosto muito disso Meu Deus E se o Bill pegar a mãe do Charlie, cara? Caraca, saíram juntinhos, mano Caram bêbados Obrigado pela sobremesa Tá de sacanagem Oh, meu Deus Isso é muito esquisito, velho Pegou o filho e a mãe Gil é... Isso É o Bora Bill Pô, eles podiam mostrar a foto dela, né Quando era mulher E é o meu favorito E o título da minha autobiografia Minha mãe e eu dormimos com o mesmo cara Caraca, esse título aí Acharam muita atenção, velho Será que eu sou gay? Pelo amor de Deus Eu gosto de musicais Aí, né Suspeito, velho Talvez todos esses anos eu tenha patologicamente caçado mulheres Porque ando tentando compensar Faz sentido Alguma festa Um ótimo filme Esbarrou no antigo amor de cara nova Nossa, foi muito específico, cara Acerta em cheio Quais são as chances, hein? Um irmão faz virar gay E o outro faz virar homem Que tal uma salsicha e dois ovos Que isso, cara Não conversar na frente da criadagem Criadagem é foda Gil é um homem bonito, sensível, maravilhoso A Berta se acabando, velho Eu limpo sua casa de graça por um mês se me deixar contar É um bom negócio O que você faria no lugar do Charlie Eu deixava a Berta contar Cara, ela está explodindo em pura sexualidade Tudo que o filho quer ouvir sobre a mãe Para com isso, Charlie Não vem dar uma de macho Não me aguentava quando eu era mulher Aí vai ser humilhado Honre as suas bolas compradas e conta a verdade Honre as suas bolas compradas Putz que pariu Tá, eu acho que está contando Ela continua gostando Não, e sabe o que é engraçado? Que a mãe acha que eles tiveram aventuras sexuais juntos Sem saber o que ele era antes Acabou o show Ué, mas o que ela contou que fez ela beijar E depois ela caiu? Ele dormiu com o Charlie quando era mulher, né? Pro Não, não, contra O que é isso contra? Charlie se perdendo Não me espera Mamãe, tenho um encontro Pô, a Evelyn está nem aí, né? Pô, mas é muita sacanagem, velho A sua mãe sai com o cara que o Charlie já ficou Regra número um dos bros Não pegue a mãe dos outros No máximo a prima, né? Caramba, que merda Só o tamanho desse tijolo, velho Charlie é tão bobo Já era touchscreen? Que irado O aniversário do Jake é daqui a uma semana Ele descobriu agora? E você não vai dormir de novo com a Morena? Relaxa, foi há 12 anos Vamos esperar pra ver como é que ela tá Caraca, o Charlie é muito foda, velho Acredite, querido As garotas vão adorar? Jake nem pensa em garota ainda, mano Só na Megan Fox Não tem jeito de agradar você, tem? É só não comprar roupa, né? Porque quando a gente é criança A gente só quer brinquedo, mano Isso que é o triste Pelo menos colocaram sutiã Nossa senhora Ah, eu já tive marido Meu irmão, olha a irmã da Judith Mas algumas pessoas lidam com o tédio e a depressão A moda antiga, sem remédio Mãe, por que não deita um pouquinho de coçoneca? Falou e disse Rapaz, velho, capotou ali, mano Você se lembra de todo mundo com quem já fez sexo? Claro que não Mas o que é isso? Somos quase da mesma família Meu Deus Acabou de deixar estranho Queria que você fizesse uma das suas famosas massagens Quando a gente chegar em casa Mas tem que pagar, né? É a profissão dele, pô Espera um pouquinho Dos dedos mágicos dele você se lembra Ela deve ter tato com um monte de gente no casamento Pra não lembrar do Charlie A única coisa que resta a ela agora é dormir com você Não, isso não vai acontecer Ela não pode dizer que nunca pensou nisso Liz? Não Fala a verdade, Alan Para com isso, Charlie É irmã da minha ex-esposa Ex-esposa Então, Alan Quando você vai estar pronto pra mim? Oh, oh, oh É só você falar e eu estarei lá Tomara que o Alan não dê mole Você e eu vamos ter um problemão O que você vai fazer, Julie? Se divorciar de mim? Se casar pra... Eu acho que a Julie a gente vai pegar o Charlie, mano Então, deixa eu dizer Tempos depois Obrigado Pelo sesgo, velho O cara tá agradecendo Por favor O quê? Nossa senhora Pô, que sonho que essa mulher tava tendo, cara Oi, gente Meu Deus, cara Que p*** é essa, Rosie? Eu era do dia, senhorita Tecnicamente ainda sou virgem Tecnicamente? Ela deu outra coisa pra continuar virgem? Então eu fui a segunda opção Não Não, não Pra que o Alan tá se explicando, velho? Já vi você olhando pros meus peitos Como é que não olha? Vem, Charlie Alan Ela tá blefando, Charlie Pior que o Charlie Eu acho que ele não recusaria, cara O Charlie não recusa buraco nenhum, mano Caralho Que susto, mano Agora deu c*** aí mesmo, viu? Caraca, mano Ele melhorou, hein? Olha aí, mano Tem futuro Ele tá de sacanagem, né? Né? Ninguém viu o banco ali Caraca, ele ainda tá bêbado, mano Você não pode ter 35 anos ainda Porque Mas ele tá bem, cara Ele tá ficando bom nisso, hein? Sorte que tá tocando guitarra e não outra coisa Ah, mas daqui a alguns anos isso muda Eita Caraca, do nada, velho Nossa, o Charlie gosta de beijar, né, mano? Ah, ele tá no ritmo Nessa idade Ué? Até agora era só uma tela Um card Vagabundo E agora fizeram a abertura Quer que eu fale com ele? Claro E aí eu termino pra você lá no quarto O ritmo é contagiante, né, mano? Tá, quer saber o que me chateia? Quero, quero Gente, me perguntando o que tá me chateando Meu irmão, moleque, tá insuportável, cara Se fosse teu filho, o que você fazia Trancava o quarto e deixava ele aí sem guitarra Mano, são 9 da manhã, cara E o Charlie já vai tomar vinho Bom, mas o Charlie também foi burro de dar Essa caixa de som aí, mano A minha caçula uma vez comeu uma caixa inteirinha de massinha Ficou entupido uma semana Aí fez cocô num cinzeiro Nesse dia eu parei de fumar Ai, ai, boa decisão Que é seu quarto, na verdade, né A casa é sua O garoto não tem do que reclamar Ele nunca apanhou O moleque é privilegiado demais É, eu não nego nada Ele, eu não nego nada Ô, meu Deus do céu O que que eu fiz com meu filho? É, aí que tá o problema, né Deixou o moleque mimado Quer parar de falar? Eu quero ver TV Nossa, mas é aí O moleque tá passando muito do limite já Bobo Tá bom Dá um cascudo, velho Esquece, eu vou pro meu quarto Vai lá, moleque chato do cara Charlie Ele ainda tava aí? Não, não é possível, cara É essa hora da madrugada O moleque tocando ainda a guitarra? Não me deixe esquecer de novo Talvez eu devo colocar um lembrete no seu pênis Quando você está se recuperando De uma lipoaspiração Nossa Ele não precisava de terapia Agora ele vai precisar Caraca, a Evelyn faz tudo ser sobre ela, mano Impressionante Parece o Charlie Nossa, mas a Judith tá cada vez melhor, né, cara Ela e a Rose Então dá uma competição boa Parece o Jack Black E aí, Jake? Caramba, que terapia é essa, mano? Tá confortável? A mulher parece mais doida ainda Você às vezes se sente uma pessoa pequena E insignificante Num mundo cheio de gigantes? Eu não Ah, de repente sou só ela Meu Deus do céu, velho Gosta de marionetes? Isso não é um fantoche? É a Xuxa? Quando eu estou de mal, amor Como é que essa mulher é terapeuta, cara? Ensinou palavrões em italiano Ei, ei, ei Vamos deixar bem claro Eu ensinei palavrões em espanhol Isso alivia a barra dele Ela é pediatra? Mas ela não cuidou do pé dele Ah, eu quero falar muito com o tio Charlie Nossa, só falta o Charlie macetar essa loira agora, mano Tô enganando quem? Eu não descobri nada Pelo menos ela é franca, né? Ele me disse Bessa mi culo Parece um palavrão em espanhol Quem é melhor? O Charlie ou o estifadão? O estifadão, mano Por falar nisso, eu deixei a garota em casa? Caramba, ela ficou em casa de novo O estifadão nunca macetou um homem? Tenho certeza disso, hein? Se os meus filhos fossem dormir às sete horas Eu ia mergulhar em molho e dançar pelada no telhado Nossa, essa imagem eu não queria ter imaginado Bom dia, tio Charlie Oxi, o moleque tá de bom humor? Então, pai, o que vamos fazer hoje? Mano, o que aconteceu nessa noite? Se ele fosse maior, eu diria que ele... Né? Mas falei com ele antes de dormir ontem Eu disse Beba essa garrafa de suco de ameixa Ele tava conchipado? Se vocês só dão a ele pizza e panqueca É um milagre que o Globo Ocular ainda esteja no lugar Mano, ele só precisava cagar, meu irmão E resolveu Prisão de ventre a f*** Pois é, por isso que eu prefiro dança do ventre Nossa, agora ele tá frouxo, mano Caraca, que mulherão Caraca, o Charlie é bom com as palavras aí É em Malibu Na praia O Charlie tinha que escolher, mano Quem ele vai atacar Vida sexual, bebida, jogatina, farra Na praia Ela gostou Quando tiverem toda a informação Me liguem Tá bom Tá de sacanagem Eu dormi com a advogada do meu irmão A Morena, ele não conseguiu, né? A assistente Mano, o Charlie Chin ganhava pra interpretar ele mesmo numa série E ainda beijava um monte de gasosa, véi Você vai embora É, já acabei Sem carinhos, sem conversar Que papo é esse, Tiago? Sem papo furado O macete vai embora Vão me ligar com o celular dela Nossa, mas aí tá de sacanagem O Woody é deixando silencioso, pelo menos Tô no telefone com a Laura Manda um oi Desiste, Charlie Ela não gosta de você Mano, é só o Charlie falar que tem uma mulher lá em cima, pronto Nossa, mas ela tem uma bela comissão de frente Charlie, eu pago ela por hora Só escuta e faz o que ela mandar Tá bom, né? Tá bom, né?